Mandei lá, daqui a pouco. Boa noite, boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião. Deixa eu só ver quem está presente aqui. Enquanto isso, vocês podem, por favor, comentar aí se está funcionando tudo bem. Bem, eu sou o professor Matheus, sou coordenador do curso de licenciatura em História, ofertado pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede, o CEAR, da Universidade Estadual de Goiás. E está aqui do meu lado o professor Enio de Viveiros Andrade, que é o professor de estágio. Se quiser dar uma palavrinha, Enio. Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Então, boa noite a todos. Meu nome é Enio Andrade, sou professor da área de História e tenho atuado aí no CEAR, né? Um bom tempo aí, junto com o professor Matheus, nessa formação aí do estágio de História, né? Nas etapas aí, respectivamente. E agora, vamos falar um pouco hoje à noite sobre a etapa 1. Beleza. Vamos ver quem está presente aqui. Mário Rodrigues, Luana Braga, Pauli Santos, Rosângela Ribeiro, Vitor Hugo Souza Moraes, Rosângela Musolon, Rosângela Musolon, Elielma Macedo Bastos, Enio, Andréa Vieira, Lúcia Pio, Vânia Leite, Renata Almeida, Vanessa Lima, Ronan Lourenço, Everton Santos Rezende, Vânia Leite, Keila, de Águas Lindas, Fernando Henrique, Vanessa Galvão, Eliane Jesus, Clara Carvalho, Clara Carvalho, nossa tutora, Danila Vidal Pereira, Silvia, nossa tutora também, Pedro Alves, Tiago Alves Silva, Exadir Ferreira, Pâmila Grazielli, Talita Alves dos Santos, Ferreira Alves, Canal da Dora, Pedro Alves, Divani Torres, Kirley Machado, Cíntia Alves, Ainda não começou, mas agora começou. Michele Bezerra, Ioredana Costa, Kátia, Rosália, Vanessa Lima, Renata Almeida. Então é isso aí, pessoal. Já informo para vocês que quem tiver alguma dúvida sobre o que a gente estiver falando aqui, pode postar um comentário. Então, conforme foi colocado o convite aí para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o curso, de modo geral, e um pouco sobre o estágio, que gera sempre muitas dúvidas, nesse primeiro semestre. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o curso, o Enio também vai fazer uma apresentação breve do estágio, e depois a gente conversa um pouco com vocês. vou apresentar aqui uns slides. Vou apresentar aqui uns slides. o curso de licenciatura em História, ofertado na modalidade à distância, pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede, do CEAR. Eu sou o professor Matheus, sou coordenador do curso, e aqui eu apresento a vocês mais alguns componentes importantes do nosso curso, não se limitam só a essas pessoas, mas nós temos a Amanda Fenerick, que é a desenhista educacional do curso. No curso à distância, na modalidade à distância da UEG, a gente tem a função do professor dividida entre diferentes profissionais, e um desses profissionais é o desenhista educacional, no caso, a desenhista educacional, que do nosso curso é a Amanda, que é quem analisa os conteúdos do professor formador, para ver se ele está um conteúdo consistente a ponto de ser apresentado para os alunos de forma bastante criteriosa. E eu falei do professor formador, o professor formador é aquele que seleciona conteúdos, textos, desenvolve atividades para passar para os estudantes. E o professor Edmilson Marx é o professor de trabalho de curso. Ele é o professor que elabora os conteúdos do componente trabalho de curso. Não necessariamente vai ser o orientador de vocês, mas é a pessoa que vai, vamos dizer assim, apresentar como desenvolver o trabalho de curso. Cada um vai ter um orientador, lá a partir do sétimo período, e o professor Edmilson vai conduzir esse processo de forma panorâmica. que ele conduz, na verdade, para as turmas que até então tiveram o trabalho de curso. O professor Enio, que está aqui presente conosco, nessa conferência online, é o nosso professor formador de estágio. Então, é o professor que seleciona os conteúdos do estágio e que propõe esses conteúdos para os estudantes. temos também a Isabela Lopes, que é uma tutora, que é também a assessora de tutoria. E gostaria de ressaltar aqui que a Isabela vai fazer as orientações do estágio da turma de 2017. Então, todos aqueles que ingressaram no curso em 2017 e estão fazendo estágio esse semestre, serão orientados no estágio pela Isabela. E o professor Jean Zidio, que é o professor que está mais por dentro das atividades complementares. Como vocês devem saber, atividades complementares são atividades que vocês fazem, atividades acadêmicas que não são da grade específica do curso, mas são atividades a mais que vocês fazem durante o período do curso. E todo estudante, para integralizar o seu curso, ou seja, para se formar, para ser considerado pela UEG como apto a obter o diploma, é preciso que tenha 200 horas dessas atividades. Atividade que pode ser uma monitoria, pode ser uma participação em eventos acadêmicos, como seminários, pode ser também atividades de trabalho voluntário. Então, o professor Jean, ele atua no curso para orientar e para analisar essas atividades. Só para falar brevemente sobre as atividades complementares, vocês precisam ter 200 horas, mas você não pode ter 200 horas de uma atividade só. Você precisa ter, no mínimo, cinco atividades diferentes, o que quer dizer que cada certificado poderá valer, no máximo, 20% da carga total, ou seja, no máximo, um quinto que corresponde a 40 horas. Então, se você tiver um certificado de 60 horas, ele vai valer 40 horas. Se você tiver um certificado de 200 horas, ele vai valer, para essas atividades complementares, 40 horas. Se você tiver um certificado de 40 horas, ele vai valer 40 horas. Assim como se você tiver um certificado de 30 horas, vai valer também 30 horas. Bom, os nossos tutores, nós temos mais tutores, porém, conforme o curso se desenvolve, o curso de história, ele é realizado em parceria o EG com o AB. O EG é a nossa universidade, Universidade Estadual de Goiás, e a UAB é um programa do governo federal que financia educação à distância em algumas universidades. então é um convênio entre o EG e esse programa chamado AB, Universidade Aberta do Brasil. É um programa que financia a EAD nas universidades brasileiras, e segundo esse programa, a cada 18 alunos, a gente pode ter um tutor. Então nós temos hoje 180 alunos, por isso, 10 tutores, e são esses tutores, alguns atuando em mais de um polo, e outros atuando em apenas um polo. A Mauri é o tutor do polo de Santo Antônio, Ana Carolina Mineiros, a Clara, agora vai atuar em Niquelândia, mas atuava até recentemente em Alto Paraíso, Fernanda vai atuar em Niquelândia e Santo Antônio do Descoberto, a Isabela vai atuar em Águas Lindas e nas reofertas da turma 2017, como eu falei anteriormente o estágio, a Kester atua em Mineiros, Pepita em Umas, Silvia Cesarina, o Slime Águas Lindas e Zelma Alto Paraíso. Então, cada polo, nós temos coordenador do polo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês é que o coordenador do polo não tem acesso ao Moodle. se você tiver um diálogo com o coordenador ou a coordenadora do polo, quiser mostrar o Moodle e tal para esclarecer algumas dúvidas, às vezes os coordenadores de polo auxiliam nesse sentido, você pode fazer isso, mas os coordenadores de polo não terão acesso ao Moodle para estar presente nas salas e tal. Temos agora no polo de Niquelândia, especificamente Niquelândia, um professor que é assistente à docência. Esse professor é do polo de Niquelândia apenas e ele vai ter acesso ao Moodle, mas ele é uma modalidade específica de professor. Os coordenadores de polo não terão esse acesso. São pessoas que gerem o polo, que dirigem o polo do ponto de vista administrativo, não necessariamente do ponto de vista docente. tem sim um conteúdo pedagógico, mas não um conteúdo docente na função de coordenador de polo. Vocês já devem conhecer o coordenador do polo de vocês, caso não conheça, procurem conhecer, é uma pessoa que está sempre à frente das questões do polo. Então, em Águas Lindas, a coordenadora é a Jussara Ferreira de Souza, Alto Paraíso é a Marta Conceição da Silva, se não me engano vai trocar a coordenação do polo de Alto Paraíso, mas até o momento não sei ainda se já foi efetivada essa troca. Em Catalão a coordenadora é a Eliana Machado Canedo, em Mineiros agora o Niltonio Carrijo Flores, Niquelândia Jéssica Cristina Mendes de Godói, Santo Antônio Descoberto é a coordenadora Marli Abrão Araújo. Lembrando que no polo de Cesarina e no polo de Inhumas ainda não sei se foi estabelecido oficialmente a coordenação do polo, né? e especificamente em Niquelândia e em Inhumas nós temos, né? Salvo engano que outros polos acho que não tem, mas o campus da UEG, o polo funciona no campus da UEG e muitas vezes a coordenação de polo tem uma íntima relação, né? com o campus às vezes a professora do campus etc. Agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre a questão das matrículas que é algo que vocês precisam ficar atentos todos os semestres, né? Todo semestre tem um período de matrícula e se você perder, você perde a vaga no curso, né? Se você quiser voltar você tem que prestar outro vestibular. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui necessidade de matricular todo semestre. Então, se você fez matrícula 2021-2 que é esse semestre agora, no próximo tem que fazer de novo até que você integre totalmente o seu curso, né? E se você se falta alguma coisinha atividade complementar um estágio um TC você tem que fazer sua matrícula. Se você não fizer a matrícula você perde a sua vaga, né? Inclusive, pessoal, se você pedir o trancamento vamos supor que você não tem condições de fazer o curso agora, você perde o trancamento no próximo semestre você tem que se matricular o trancamento ele não se prolonga de forma automática. Então, se você pedir o trancamento nesse semestre em 2022 no primeiro semestre você tem que matricular porque senão você também perde a vaga e não pode trancar dois semestres seguidos quando você vai fazer o trancamento e isso está explícito, né? Eles falam o documento que você assina está explícito que você só vai no próximo semestre você vai ter que imediatamente se matricular novamente. e se você quiser trancar vamos supor a gente está em janeiro esse semestre está muito difícil eu não vou ter condições de fazer o curso você vai ter que se matricular e depois pedir o trancamento ou você se matricula e não faz as disciplinas fica reprovado em todas as disciplinas mas a sua vaga fica lá nesse curso se você for reprovado em todas as disciplinas você não perde a vaga você tem um período que é o período de 100% do curso que são oito semestres quatro anos mais a metade disso ou seja mais quatro semestres dois anos então você vai ter um total de seis anos para completar o seu curso doze semestres então se você trancou um semestre você continua tendo seis anos quem iniciou em 2019 dois vai fazer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e o primeiro semestre de 2025 se eu não tiver errado essa conta então são doze semestres quem iniciou em 2017 barra um no primeiro semestre de 2017 mesmo que tenha trancado tem até 2022 o segundo semestre para terminar tudo do curso e assim estar apto a obter o seu diploma né enquanto você tiver esse prazo é possível você continuar esse curso mas vamos supor que você é da turma de 2017 né e hoje a gente está em 2021 segundo semestre e você fez cinco disciplinas foi aprovado em cinco disciplinas vai dar tempo de fazer de você fazer tudo em nesse semestre 2021 barra dois 2022 barra um e 2022 barra dois não é muito apertado seria muito apertado então você tem que se antever você tem que antever o processo né para quem falta muitas disciplinas você tem que fazer uma média de seis sete disciplinas por semestre e se for possível fazer você consegue formar caso contrário é muito difícil né fazer dez disciplinas é muito difícil fazer isso no semestre então fiquem atentos né procurem ficar em dia com todas as disciplinas para não chegar no final e ter que fazer uma dezena de disciplinas por exemplo para conseguir concluir o curso a tempo é todo mundo gente precisa saber exatamente quais disciplinas você precisa para concluir o seu curso quando você entra no portal do aluno né que a gente chama de portal adms né você pode acessar é a sua evolução acadêmica a evolução acadêmica vai mostrar todas as disciplinas do curso e quais você está aprovado quais você está dispensado quais você está cursando e quais estão a cursar aprovado ok você já fez a disciplina já foi aprovado dispensado isso é quem fez outro curso de graduação pediu aproveitamento de disciplina o aproveitamento foi aceito então você é dispensado de uma disciplina reprovado é na verdade a cursar você precisa cursar a disciplina você pode ter sido reprovado ou você não fez a disciplina ainda então você precisa cursar essa disciplina e cursando é a disciplina que você está matriculado né então se estiver lá cursando quer dizer que você tem que ser aprovado na disciplina pra é integralizar o seu curso é todo mundo tem que saber quais disciplinas faltam e tem que se planejar esse semestre vou fazer SSS no próximo vou fazer mais essas e tal vou fazer núcleo livre o núcleo livre pessoal é são disciplinas que estão fora da grade de história então você fala assim vou fazer um núcleo livre história antiga não não pode porque história antiga é do curso vamos supor que você consiga se matricular em história antiga como núcleo livre pode ser que lá na frente dê um problema então procure se matricular em núcleo livre de outro curso uma disciplina de outro curso como por exemplo pedagogia um curso de geografia curso de administração então procure fazer os três núcleos livres em outro curso não disciplinas de história pode ser disciplina de pedagogia desde que não seja disciplinas também da licenciatura nós temos disciplinas de licenciatura que são comuns com pedagogia então você não pode fazer essas disciplinas como núcleo livre se alguém tiver curioso eu vou projetar aqui bem rapidinho né a nossa matriz curricular para vocês verem quais as disciplinas vocês precisam saber e quais disciplinas vocês precisam fazer em cada semestre primeiro semestre segundo semestre terceiro semestre etc então vou compartilhar aqui com vocês só abrindo aqui pessoal então então aqui temos temos as disciplinas do primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo período então se você vê aqui núcleo comum são disciplinas que todos os alunos da UEG precisam cursar e elas são duas tá diversidade cidadania e direitos e linguagem tecnologias e produção textual são essas duas que todos os alunos da UEG precisam cursar todos os alunos da UEG de licenciatura precisam cursar as disciplinas do núcleo de modalidade licenciatura ou seja história da educação sociologia da educação metodologia científica metodologia científica políticas educacionais psicologia da educação didática língua brasileira de sinais e alguma outra se eu tiver passado batido aqui que é do núcleo de modalidades licenciatura todas as demais são núcleo específico pessoal e todas essas 45 disciplinas você não pode pegar nenhuma delas como núcleo livre então você vai olhar você vai escolher o núcleo livre por exemplo arte e educação você vai olhar tem arte e educação aqui não então eu posso fazer como núcleo livre lembrando que você precisa de 180 horas de núcleo livre se você fizer três disciplinas de 60 horas você consegue essa carga horária mas se você fizer duas disciplinas de 60 horas e uma de 45 vai ficar faltando hora então você vai precisar fazer mais uma então fiquem atentos a isso também né bom é eu já falei né que quem perde o prazo de matrícula desligado do curso quem trancou o curso precisa renovar a matrícula no semestre seguinte também falei que tem duas disciplinas de núcleo comum né depois vocês podem até voltar nesse vídeo né pra ver essas disciplinas essas imagens aqui são só pra dar uma ilustrada na apresentação mas não tem nada a ver com a disciplina as disciplinas da licenciatura são essas né que eu tinha falado história de educação sociologia de educação políticas educacionais metodologia científica psicologia de educação didática e libras e aí aqui estão as demais disciplinas né são essas não vou ler não vou ler o nome de cada uma pra gente não se alongar muito né vocês podem ver que conforme o passar dos semestres progressivamente vai ampliando é o número de disciplinas específicas você quiser depois você pode né é voltar nesse vídeo pausar e ver essas disciplinas novamente né então vou voltar aqui só pra quem quiser pausar depois núcleo comum núcleo de modalidade licenciatura núcleo específico história outras disciplinas de núcleo específico de história núcleo livre é perdoem o erro de digitação são disciplinas de outros cursos né não eu já falei sobre isso vou só passar aqui brevemente não fazem parte do núcleo comum que são aquelas duas disciplinas não fazem parte do núcleo de modalidade que são as disciplinas da licenciatura não fazem parte do núcleo específico de história né que são aquelas disciplinas cursadas do primeiro ao oitavo semestre todo graduando de história tem que cursar na UEG fazem parte na UEG não mais especificamente no CEAR porque a grade do CEAR é um pouco diferente da grade dos outros cursos fazem parte do núcleo específico de outro curso como eu falei pode ser pedagogia pode ser administração geografia etc né lembrando que como vocês são estudantes da EAD o mais comum é que peguem disciplinas também na EAD né se você pegar uma disciplina presencial por exemplo lá no campus Uruaçu você vai ter que assistir né toda semana talvez duas vezes por semana né aquela disciplina presencialmente então fiquem atentos a isso também no momento da matrícula né procure sempre se matricular em disciplinas do núcleo livre no seu polo para facilitar né quando você for fazer as atividades presenciais a EG tem vias de retomar as atividades presenciais e o CEAR consequentemente vai entrar nessa né então procure ficar no seu polo e por fim são necessárias 180 horas de núcleo livre né se for disciplina de 60 horas três disciplinas se for disciplina de 30 horas seis e aí você vai calculando aí né quanto você precisa fazer ressaltar umas questões importantes pessoal vocês estão no curso de graduação vocês precisam conduzir esse curso com seriedade levar o curso a sério é trabalhoso é difícil porque no final vocês vão obter um título o título de graduado de licenciado em história então vocês precisam levar isso a sério fazer as leituras fazer as atividades de forma correta de forma sem trapaça vamos dizer assim e seguindo as normas do curso porque é algo trabalhoso é algo que vai modificar você enquanto ser humano isso requer um sofrimento de você aprender tentar entender todas aquelas questões que o curso coloca não é algo fácil né você precisa conduzir com seriedade o curso não é uma brincadeira que você vai deixando ele acontecer e no final você está graduado né você tem que ficar atento também as particularidades da modalidade à distância né ficar atento às disciplinas que você vai se matricular né é ficar atento que na modalidade à distância você vai estudar sozinho na maior parte do tempo então isso é uma dificuldade a mais né você vai poder estudar no momento que couber melhor na sua agenda mas você vai estudar sozinho e vai ter que estudar uma quantidade de horas equivalente a quem estuda no presencial ou até mais né porque você vai estar como eu falei na maioria das vezes sozinho né saber exatamente quais disciplinas precisa para integralizar o curso pessoal você não pode ter dúvida em relação a isso você não pode correr o risco de fazer a mesma disciplina duas vezes ou de esquecer de fazer uma disciplina chegar lá no final não tem a disciplina mais e você não formar por causa disso você tem que saber as disciplinas que você já fez e que você ainda não fez e quando você vai fazer né realizar 200 horas de atividade né complementares não deixar tudo para o final porque vamos supor que chega no último semestre vai ter que encontrar eventos acadêmicos suficientes né para participar e obter 200 horas certificados sempre que encontrar dificuldades buscar ajudas com os tutores com os professores com a coordenação do pós com a coordenação do curso não ficar com a dúvida né buscar sanar as dúvidas o mais rápido possível é agora né que eu falei brevemente sobre o curso e a gente vai ter outras reuniões como essa para falar mais sobre o curso eu vou passar a palavra para o professor Enio né para falar sobre o estágio né então fica à vontade Enio você quer que apresenta os seus slides sim Matheus pode apresentar beleza só um minutinho aí se você já quiser ir falando fique à vontade ok vou colocar meu microfone no mudo aqui por causa do cachorro da vizinha aqui ah tá então pessoal mais uma vez boa noite a todos os acadêmicos do curso de história aos tutores e vamos lá então tenho acompanhado esse trabalho no CA desde 2010 então tenho visto turmas formando né as turmas formando nesse período todo aí e atuei como professor formador como tutor é apoio na coordenação de estágio de TC e nesses últimos semestres eu tenho atuado acho que desde 2019 2019 2018 atuado no estágio de história com com o professor aí Matheus era um outro coordenador e com o professor Matheus então o que que acontece interessante isso que o Matheus colocou né porque muitos acham que às vezes por ser um curso um curso é é AD que de fato é vamos dizer assim que é ele não exige tanto né e é o contrário exige sim e requer realmente requer de fato uma dedicação bom vocês estão me ouvindo bem dá um ok aí para eu ter um feedback estão me ouvindo ah beleza então vou prosseguir aqui bom pessoal o estágio né estágio curricular supervisionado obrigatório então ele é um estágio curricular como o Matheus colocou é estão ouvindo eu parece que alguém falou que não estava ouvindo ah está ouvindo né ok ok então beleza vou prosseguir bom é o estágio curricular supervisionado né obrigatório ele faz parte do conjunto de todas essas de todas as disciplinas que o curso exige né faz parte toda essa toda essa formatação dessa configuração de disciplinas por isso ele é curricular né é visto com é tido como um componente curricular tá bom ele é supervisionado porque tem é é atuação na ponta dos tutores é nossa como professor formador e e que atua junto com assessoria né com assessoria como assessoria perdão é junto a essa coordenação que é o professor Matheus bom esse estágio ele ele compreende aí então né no quinto ele começa no quinto período né do seu curso e no total são quatrocentos 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 horas então a primeira o primeiro etapa ou seja um semestre é é etapa um né depois é etapa dois mais cem horas depois é etapa três mais cem horas e etapa quatro mais cem horas totalizando quatro quatrocentas horas então o formato seria esse aí bom vamos lá nos aspectos gerais professor Matheus aspectos gerais pode passar pode passar o slide Matheus tá vamos então pessoal com esses aspectos gerais ele é o estágio que nessa etapa um pode voltar Matheus lá no início lá nos dados antes lá nos dados lá nos dados porque eu tô isso isso então vamos lá no sentido geral ele nessa etapa que vocês vão fazer ele não é regência ainda não é regência ainda é uma observação né pode ser os dados gerais isso não é regência pode voltar Matheus lá nos dados é nos dados é isso dados é pode passa nos dados porque eu tô visualizando aqui eu vou falar isso então assim ele é um estágio que é é observação é uma observação não é ainda regência que vocês vão ter né que é atuação como professor não é então fique claro isso ele é feito nesse primeiro momento nesse primeiro momento no ensino no ensino fundamental ou seja você vai escolher uma turma de sexta ao nono ano tá ou turmas da EJA correspondente pra que vocês possam então estar fazendo então o público-alvo é de sexta ao nono ano não pode passar né de seis horas dia de estágio e ou seja somando aí trinta horas semanais tá ele terá um total como eu já falei de cem horas a ser registradas em uma ficha de atividades de estágio que vocês vão ter que desenvolver e em cinco aí em quinto ponto aí deverá ser feito em escolas públicas de Goiás tá preferencialmente preferencialmente do estado de Goiás tá quem mora no Distrito Federal antes a gente tinha um convênio com a com a com a Secretaria de Educação do DF do Distrito Federal mas por enquanto está tramitando esse esse convênio então a gente suspendeu o estágio em escolas do Distrito Federal então a orientação que se faça em escolas públicas de Goiás né no geral e quem por exemplo reside no DF pode fazer em escolas particulares se elas assim aceitarem e orientamos fazer nas escolas do entorno né as escolas estaduais aí do entorno do Distrito Federal tá não não está liberado o estágio para especificamente escolas sob a jurisdição do DF por enquanto não tá então esses são os dados aí que regem aí o nosso estágio pode passar Matheus Bom o estágio ele foi desenvolvido ele tem uma moeda de dois lados aliás a moeda tem dois lados né tem dois lados aí da moeda aí né seria a parte documental e a parte pedagógica a parte documental é o seguinte vocês vão dar início preenchendo uma carta de encaminhamento que é assinada pelo professor Matheus já tá no Moodle ele é um documento que é necessário para iniciar um contato com a escola campo do estágio tá ele já tem a assinatura do coordenador e aí tem atenção no preenchimento a atividade ela ensina tudo isso aí orienta sobre isso aí ela é vamos dizer assim o início para que você então tenha o contato com a escola e dentro dessa desse desse desenvolvimento desse documento também há um quadro com o que é solicitado um quadro com informações da escola que você precisa obter essas informações da escola porque com essas formações você vai preencher o termo de compromisso esse termo de compromisso ele celebra então o vínculo da universidade com a escola com a instituição tá inclusive tem um número de apólice um seguro que todo acadêmico o estagiário tem que é ele é todo sob a responsabilidade da universidade tá a escola concedente a instituição onde você fará o estádio ela não tem custeio nenhum com isso é tudo por parte da universidade então esse termo ele é um documento muito importante que também já tem as assinaturas devidas lá no final da página tem assinatura do gestor assinatura já dos responsáveis aqui da universidade no caso do CEAR então ele é um documento que faz essa vinculação aí do seu estágio como eu disse as atividades nessa parte documental tem o termo de compromisso que ele tá lá na atividade AO2 a ficha de atividade do estágio que é toda atividade que você fizer seja documental ou prática pedagógica tem inclusive um modelo pra que o aluno não se perda perca perdão tem um modelo de como preencher essa ficha ela é muito importante porque cada atividade que você for fazendo você tem que preencher essa ficha e tem um box destinado pra essa atividade aí e por fim a declaração de conclusão do estágio que tá lá na AO4 que é quando você concluir tudo e você vai solicitar ao gestor da escola que faça lá a assinatura que você cumpriu a carga horária que são as 100 horas dessa etapa 1 por que que eu destaquei as três porque justamente esses três esses três documentos eles são os documentos que vão ser colocados no envelope no final do estágio no final do semestre e entregue no polo né por que? porque ele será arquivado na secretaria acadêmica do CEAR o termo de compromisso a ficha de atividades devidamente preenchida não rasurada tem toda a orientação e a declaração de conclusão tá certo? posto isso aí as atividades documentais a gente vai vamos ver vamos ver um pouco sobre as atividades do ponto de vista teórico-práticas pedagógicas mesmo que está sendo propostas nessa etapa 1 do estágio que está sendo propostas que está sendo propostas que está sendo propostas que está sendo propostas Apareceu aí o próximo? Pode colocar o próximo. Aí, Matheus. Então, a parte... Pessoal, lembrando que eu coloquei os dois blocos, né? Tudo que for documental e agora a parte prático-teórica ou atividades pedagógicas desse estágio. Eu pus em separado, mas isso está sendo distribuído em toda a estrutura da disciplina no mundo, tá bom? Inclusive, eu até coloquei em negrito aí a parte que abrange, né? A atividade que abrange. Bom, a atividade dois, então, aí, ela consiste em realizar as observações para compreender a realidade da escola e da turma escolhida. Você vai ter, então, no primeiro momento, a orientação de você entrar em contato com a coordenação da escola, coordenação pedagógica, com o professor que vai poder... O professor da turma que você poderá fazer o estágio, do sexto ao nono ano, lembrando que você tem que escolher uma turma. Então, você vai entrar em contato com o professor regente da disciplina. Tem toda a orientação, né? Você fazer a entrevista com ele, conversar, tentar extrair informações aí de como está funcionando nesse contexto de pandemia, né? As aulas, enfim. Como que a própria escola, algumas atividades, fóruns no início desse estágio também, que é onde vai ser debatida questões de desafio, né? Da pandemia e tudo. Então, você vai conversar um pouco, é um bate-papo, para que, então, você possa, a partir dessa que a gente chamou de observação, desenvolver um planejamento, que é um plano de trabalho, tá? Um plano de trabalho no qual você vai desenvolver metodologias interativas para auxiliar o professor da matéria. Você não vai dar a aula, você vai desenvolver algumas atividades usando ferramentas tecnológicas para auxiliar esse professor. e, então, foi orientado que você destacasse, né, nesse diálogo, nessa conversa que você vai ter com o professor regente, três temas da história. Dois temas você vai, que ele vai te orientar, você vai desenvolver, então, duas salas interativas com o Bitmonge, que são ícones, figuras, né? E, um ou outro tema, você vai desenvolver um avatar, tá? Um avatar falante, né? Onde você possa dar uma introdução de um tema, de história, de uma matéria, tá? Para que essas atividades sirvam de apoio para o professor. Então, só que nessa atividade, você vai planejar como que seria, né? Mediante um vídeo que você vai assistir, como que monta essas salas interativas, como que monta esse avatar falante, você vai planejar, de repente, você vai fazer revolução francesa, você vai desenvolver uma das salas aí com revolução francesa, outra sala com revolução inglesa, por exemplo. Então, você vai usar os recursos e organizar, né? Uma explicação, uma ambientação nessa sala interativa e que, de forma que o professor possa utilizar, o professor da disciplina, né? Enquanto regente. E também um tema, digamos, revolução industrial, você gravar uma introdução ou uma problematização do tema lá no avatar falante, então, que seria uma outra ferramenta. Na verdade, você vai usar, então, duas ferramentas e atividade três já é a realização, né? Dessas atividades e você vai comprovar, né? Lógico, para nós que você fez, então, é possível que essas salas, elas se configurem em arquivos, tá? Ela é feita na conta Google, tem lá o recurso apresentação, então, ela pode, essas duas aulas nas salas virtuais, essas duas, né, explanações ou exposição de conteúdo, elas podem ser feitas e formatadas em arquivos, podem ser enviadas. O avatar pode ser o link desse vídeo que você pode linká-lo na rede social, no YouTube e ele já gera um link, né, nesse avatar. E, então, a comprovação dessas atividades vão ser feitas aí na atividade AO3, tá? E, por fim, atividade A4, você vai fazer um relatório do estágio, tem um template que é um tudinho, os passapassos de como você fazer, tá? Tanto o plano de trabalho, que é o planejamento para o uso dessas ferramentas, né, pela elaboração dessas, de aulas, né, através dessas ferramentas e bem como o relatório do estágio, que é a atividade final aí, tem um template, o passapass, o que deve conter nessas atividades, o que você deve fazer, você não vai fazer do nada, tem um template que você baixa no formulário do aluno para você desenvolver, tá? Isso, o relatório está na atividade A4 e a declaração de conclusão do estágio, né, que é o documento que a gente já falou sobre ele, que deve ser assinado e tal, e tem a orientação lá, vai ter, você vai fazer o scanner dele ou a fotografia e postar. todas as atividades já são linkadas, postadas no ambiente, né, nós só vamos receber e avaliada pelos tutores, nós só vamos receber a declaração de conclusão, a ficha de atividades onde você vai ser preenchido tudo o que você fizer, tá, e o termo de compromisso, esses três documentos fisicamente vão ser entregues no polo, o resto, tanto o planejamento como relatório de estágio, tudo é linkado, é enviado, é como envio de tarefa no Moodle, tá, então é 100% de frequência de 0 a 100 de notas, tá, e lembrando que toda documentação, ela tem que ser correspondida por vocês, tem que ser desenvolvida, porque não tem como avaliar o estágio sem as documentações, sem as devidas assinaturas, carimbos que são solicitados, é, e preenchimento dessas fichas, dessa ficha, no caso das atividades, tá certo? É, então, a minha parte aí da explanação do estágio, é, eu já estou encerrando, lembrando que, é, nós tivemos uma reunião com a Isabela e a Pepita, nós vamos, é, elaborar uma oficina para auxiliá-los na, no uso dessas ferramentas aí que a gente está propondo nessa atividade. Beleza, Enio, muito obrigado pela sua fala, agora, eu vou comentar brevemente as perguntas, né, surgiram dúvidas muito importantes aqui para a gente comentar, algumas eu vou passar para você, Enio, é, e assim, pessoal, a gente vai fazer mais momentos como esse para dialogar mais com vocês, né, agora, enquanto a gente estiver falando aqui, vocês, é, podem fazer mais perguntas, mas a gente vai tentar responder meio jogo rápido para ficar, é, para ficar no limite de uma hora, né, até para as pessoas que não estão presentes nesse momento, poderem assistir e, é, assistir de forma dinâmica também, né, gostaria de agradecer muito a presença de todos, né, sinal que vocês estão interessados no curso, né, em dar prosseguimento e fazer o curso com qualidade. Então, vou começar aqui, né, a partir de uma questão que surgiu aqui, um esclarecimento da Silvia, né, que em Cesarina permanece em tramitação a escolha do coordenador, quem está respondendo pela instituição é a secretária da Educação, Fabiana Goulart, né, uma informação passada pela nossa doutora Silvia. Aí, a Renata Almeida, ela fala, poderia falar mais sobre aproveitamento de disciplinas? Sim, aproveitamento de disciplinas é quando você, vamos supor, faz um curso de graduação pedagogia, por exemplo, você já fez esse curso, formou ou ficou na metade, você pode aproveitar essas disciplinas que você fez nesse outro curso pro curso de História, vamos supor que seja didática, pedagogia tem didática, História também tem. Se a emenda de didática que você fez for 80% igual a nossa emenda do nosso curso, você pode aproveitar, assim como a carga horária, né, as nossas disciplinas são todas 60 horas, então 80% é 45 horas, então a disciplina tem que ter no mínimo 45 horas, você pode pegar, vamos supor que você quer aproveitar a história antiga, um, aí você fez duas disciplinas sobre a história antiga, você pode juntar as duas pra aproveitar, e aí você faz um requerimento, eu vou analisar e vou deferir ou indeferir o seu pedido, vou passar pra secretaria, e a secretaria vai lançar no seu histórico. Mais pra frente uma pessoa pergunta sobre o período, o período, pessoal, o calendário acadêmico foi colocado um período muito no início das matrículas, mas tanto a coordenação quanto a secretaria estavam com muitas demandas, muitas ocupações no momento, e não foi possível liberar ainda os pedidos de aproveitamento, mas a gente vai liberar isso em breve e vai mandar mensagem pra todo mundo falando que tá aberto. Depois que tiver aberto, vocês submetem, a gente tem um período pra olhar e dizer se foi aprovado ou não. Núcleo livre é direto pra secretaria, porque a secretaria não vai olhar emenda, ela só vai olhar se é autêntico o documento que você enviou e vai lançar no histórico, podendo ser qualquer disciplina, qualquer assunto. Lembrando que se você for aproveitar um núcleo livre, escolhe as disciplinas que você foi melhor, teve uma nota melhor, porque essa nota vai compor a sua média na UEG também. Sobre as questões relacionadas ao núcleo livre, matriculei em uma matéria de pedagogia e até o momento não tive acesso. Pessoal, é importante vocês saberem o seguinte, pedagogia funciona diferente de história. Em história, nós lançamos todas as disciplinas no início do semestre. Então, se você tem uma disciplina de história que não apareceu ainda, entre em contato com a Equipe Mudo, equipemudo.car arroba ueg.br. Vou até escrever aqui. Já o curso de pedagogia, ele funciona por módulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que em agosto, setembro, tem algumas disciplinas, elas começam em agosto e terminam em setembro. Outubro, novembro, tem outras disciplinas que começam e terminam nesse período. Aí, dezembro, talvez, tem outras também. Então, cada disciplina no curso de pedagogia surge em momentos diferentes. Se você tiver na dúvida sobre uma disciplina específica, entre em contato com o seu tutor, pergunte para ele quando a disciplina tal começa. para o tutor de história que ele vai entrar em contato com alguém da pedagogia para obter essa informação para você. Essa pergunta aqui eu não entendi muito bem. Se quiser, talvez você esteja só dialogando com outra pessoa. então, essa aqui é o que eu falei, tem que ver se começou a disciplina ou não. Pergunta para o tutor. Dependendo, pode ser que a disciplina não esteja aparecendo para você, você tem que entrar em contato com a equipe Moodle. Todas as disciplinas de história estão abertas, inclusive as reofertas. Então, se não aparecer para você, envia um e-mail para a equipe Moodle urgentemente e procure fazer com que os tutores saibam também que não está aparecendo para você para eles ajudarem você a descobrir porque não está aparecendo. Eu citei geografia como um curso válido para fazer sobre o núcleo livre. Você pode fazer na biologia, na administração, na computação, em qualquer curso. Você tem que entender o seguinte, que você vai ter que se aprovar naquela disciplina e você vai ter que cursar aquela disciplina. Então, se você escolhe uma disciplina de um campus muito longe que você não possa ir, isso é um problema. Ou, por outro lado, você escolhe, por exemplo, uma disciplina de ciências biológicas, citologia. Talvez você, por não ter nenhum domínio do assunto, você não vai conseguir obter aprovação. Então, procure escolher uma disciplina que você tenha alguma curiosidade, identificação, que você considere que você vai conseguir ser aprovado. Aqui a pergunta sobre aproveitamento. Como a gente teve um início de semestre muito corrido, não foi aberto ainda o aproveitamento. Para núcleo livre, como é direto para a secretaria, vocês podem submeter. Mas, para os núcleos específicos, a gente vai abrir um espaço específico para isso e vai informar todo mundo quando estiver aberto. vai ficar um mês aberto para vocês postarem os requerimentos. Se tiver outros certificados de curso superior, vale para essas atividades complementares? Vale desde que tenha alguma coisa a ver com o curso de história. Porque as normas de atividades complementares exigem que tenha alguma relação com o curso de história. E se você fez um curso, vamos supor, de 200 horas, só vai valer 40, porque cada certificado só pode valer 40 horas. E se você começou o curso em 2019-2, não pode ser um certificado de 2018, 2017. Tem que ser um certificado do período do curso que você está fazendo com a gente, de história. se não analisaram o meu reaproveitamento de núcleo livre. Se você submeteu para a secretaria, se tiver submetido para a secretaria e eles não analisaram, é que nem eu falei, o início do semestre foi muito corrido para eles também, em breve eles vão analisar, mas você pode enviar um e-mail para eles perguntando sobre esse pedido. Eu vou postar o e-mail aqui da secretaria também. Quando você já tem a primeira graduação e precisa solicitar aproveitamento de disciplina para núcleo livre, tem que fazer essa solicitação todos os semestres ou pode fazer uma única solicitação? Pode fazer uma única solicitação. No caso do núcleo livre, são apenas 180 horas, você pode pedir tudo de uma vez em um formulário só. Sobre o núcleo livre, é como se fosse aproveitamento de disciplina? Se você já tiver outro curso, sim, você vai pegar uma disciplina que você já fez e vai aproveitar como núcleo livre. Se você tiver na sua primeira graduação, não, você vai ter que cursar uma disciplina que não é do curso de história e ela vai compor as horas de núcleo livre, desde que você seja aprovado. Quem já completou as 180 horas de núcleo livre? Não precisa mais fazer núcleo livre, pode fazer apenas as outras disciplinas. posso fazer mais uma disciplina para horas complementares? A secretaria não está autorizando isso. Que nem eu falei, se você tem, está cursando outro curso ao mesmo tempo, você pode pedir para aproveitar 40 horas desse curso, desde que ele tenha a ver com história. mas na UEG, quando você faz uma disciplina dentro da UEG, ela já entra direto no seu histórico da UEG. Então, a secretaria não tira uma coisa do histórico para aproveitar como hora complementar, porque já está registrado lá no histórico. Então, tem que ser uma disciplina cursada fora da UEG e você tem que especificar que quer aproveitar aquilo como hora complementar e não como núcleo livre ou outra coisa. E claro, se já tiver aproveitado como núcleo livre, não pode, não pode aproveitar uma coisa duas vezes. O pessoal que está analisando as atividades complementares teve um volume de trabalho muito grande e por isso ainda não deu a resposta dos pedidos feitos no semestre passado. Mas a gente tem o prazo de até o dia 30 de outubro para dar todas essas respostas. Respondendo a pergunta da Vanessa Lima. Vai ser gravada essa live? Sim, vai ficar disponível no YouTube nesse mesmo link. Perguntou a Dailton Almeida. Renata Almeida, Murilo. A UEG vai fazer colação de grau a partir de quando? Presencial, não sei. Não sei quando vai ter colação de grau presencial. Nesse semestre está sendo remoto, mas acredito que o próximo semestre ou para 2022 barra 2 retorne essa questão das colações de grau presenciais desde que seja seguro do ponto de vista de saúde. Vanessa Lima, as pessoas ressaltando as dificuldades de estudar sozinho. Deixa eu pegar mais perguntas. Professor N, boa noite. Será que poderia não realizar o estágio esse semestre? Quais os problemas que teria decorrente disso? Eu vou deixar que vou responder. se você não fizer o estágio agora, você vai ficar para trás no fluxo. Pode ser que no próximo semestre você tenha que fazer dois estágios, o que é muito mais difícil. Eu sempre digo o seguinte, estágio e TC tem que ser sua prioridade de sempre fazer no fluxo. Se tiver difícil, deixa as outras disciplinas, mas faça estágio e TC. E o nosso curso, pessoal, ele é modular. Ou seja, teve uma turma em 2017, teve uma turma em 2019, mas não tem outra turma ainda. Então, quando você tem uma turma todo ano, você pode deixar para pegar para a próxima turma. Mas como não teve outra turma, você vai pegar junto com qual turma? Então, não tem como. O que vai acontecer é que você vai pegar junto com a sua turma, mas fazendo várias outras disciplinas ao mesmo tempo. Então, é sempre melhor pegar o estágio e o TC assim que possível e não deixar para trás. Se for deixar para trás, deixar outras disciplinas que é mais fácil. Sobre o manual de conduta do estagiário, item 6, fala sobre o uso do jaleco, item 1, precisamos estar a par de PPP e PDE. Explique melhor, por favor, você poderia falar sobre isso, Enio? Ah, sim. Como que é que ela colocou? está aparecendo aí, Rosângela Ribeiro, sobre o manual de conduta do estagiário, o item 6 fala sobre o uso de jaleco e o item 1, precisamos estar a par do PPP e PDE. Ah, tá, sim. Não, essa questão do jaleco é até assim, porque o estágio foi organizado no formato remoto, porque ainda nós estamos no contexto de pandemia, né, e, então, como eu já disse, o caráter, a estrutura dele é observação, tá, com a proposta de desenvolvimento de duas atividades, de três atividades para auxiliar o professor regente lá da escola, tá, porque, assim, a gente pensou, né, num contexto desse da pandemia, realizar algo prático, né, algo que você estaria aprendendo um pouco da escola, aprendendo, ambientando, né, tem gente que apavora muito essa questão, eu estava observando alguns comentários, ah, o estágio, nossa, o bicho de sete cabeças, na verdade, esse primeiro momento, o momento mais observatório, tem essa proposta aí de auxiliar o professor regente, mas, como eu disse, a gente também vai dar um apoio, né, nessa questão da tecnologia, com o apoio aí da Isabela, que ela colocou, então, assim, essa questão mesmo do jaleco, isso aí, porque está mais no caráter do presencial, tá, esse é um ponto. Segundo ponto, o PPP seria, né, o projeto político pedagógico da escola, você, no caso, não tem, assim, atividade específica, explorando isso, mas, até por causa desse contexto também, do formato do estágio para atender essa demanda da pandemia, mas, na atividade 2, propõe um diálogo para você entender um pouco da proposta da escola, você pode, também, perguntar nesse diálogo que a gente propõe com o coordenador, sobre, como a escola teve que se adaptar, né, às aulas remotas ou híbridas, nesse contexto, porque isso tem que constar também, né, na verdade, do 2021, né, porque 2020 ninguém estava esperando, toda, com certeza, cada escola fez o seu projeto normal, como os outros anos anteriores, né, aí vem a pandemia de 2020, uma coisa que pegou todo mundo, eu acredito que, como na minha escola também, o 2021, a gente já fez, já, né, esse projeto político-pedagógico adaptando ao contexto da pandemia, então, justamente, isso está indiretamente na atividade 2, que é como que a escola se organizou, qual que é a filosofia da escola nesse sentido, né, os pressupostos para desenvolver atividade de ensino nesse contexto, tá bom? Beleza, agora, Fernando Cultura pergunta, não entendi sobre o avatar, não apenas auxiliar, professor, por exemplo, auxiliado com vídeo, auxiliando. É, ele não conseguiu, não entendi o final, ele falou, ele, ele e mais outra pessoa que pergunta sobre o avatar, o que seria o avatar? Ah, sim, então, esse avatar, justamente, é uma ferramenta tecnológica, né, que é feita no aplicativo Shudo, Shudo, que é onde você desenvolve vídeos, só que colocando imagens, mudando as imagens, pode ser imagens de animais, ou imagens alteradas que tem, uma forma de chamar atenção mesmo do aluno, ou de quem, no caso aí, estivesse assistindo o vídeo, é um vídeo que você monta, não é, usando esse aplicativo, você faz como se fosse um vídeo, mas com ícones, entendeu? É uma forma de fazer essa, despertar a curiosidade de quem está ouvindo. Então, tem na disciplina, na atividade, a ferramenta, o tutorial de como desenvolver essa ferramenta, e como eu disse, a gente vai fazer também a oficina sobre isso para complementar aí, nessa informação, tá bom? Beleza, o Pedro Alves comenta aqui que Avatar é como se fosse um personagem criado por você, para que ele possa apresentar algo, né? E aí, tem uma pergunta, outra pergunta da Rosângela Ribeiro, sobre cada ficha de acompanhamento mensal, setembro, outubro, novembro e dezembro, não coincide com o término da AO01 e AO02, exemplo, a primeira e a segunda estão em outubro. Ela está falando sobre a diferença do tempo das AOs com relação à ficha de acompanhamento, né? Que não segue o mesmo período. Ah, tá. Não, na verdade, na verdade, a ficha preenchida como modelo, a ficha preenchida como modelo é só para que vocês tenham uma noção de como preenchê-la, tá? Então, assim, tem uma ficha modelo que foi preenchida para ver como que se faz a distribuição, porque geralmente os acadêmicos têm dificuldade no preenchimento, no preenchimento dessa ficha. Então, assim, na verdade, você vai colocar de fato a data na sua ficha de acordo com as datas que estão ocorrendo nas AOs, tá bom? Pedro Alves fala sobre a dificuldade, né? Com a questão da informática, né, pessoal? Eu gostaria de ressaltar que quem tem dificuldade tem que procurar sanar essas dificuldades. A gente está em um curso à distância, mediado por tecnologia e todo mundo tem condição de aprender a lidar com a tecnologia e tal. Então, o que a gente pode dizer para vocês é que sempre procurem se aprimorar, e os colegas também, que nem o Pedro está fazendo, ajudarem os que têm mais dificuldade para a gente superar essas dificuldades e sempre que tiver dúvida, entrar em contato com os instrutores, com os professores formadores, professores formadores, etc. Na verdade, na verdade, nós vivemos um novo marco na educação, sabe? Essa pandemia provocou impactos políticos, sociais, econômicos e culturais, e com o ensino não é diferente. Na nossa escola mesmo, nós adotamos, no momento agora, o ensino híbrido, mas no ano passado foi nesse formato totalmente remoto, onde cada professor tem uma caminhada, como eu já caminhava na educação à distância, não foi tão difícil, outras dificuldades eu tive, mas por causa do nível, que é os adolescentes, nível de ensino fundamental, que eu estou acostumado com a atuação no nível superior, é AD, mas outros professores que não estavam acostumados, tiveram que buscar, não é? e uns cooperando com os outros, a gente foi avançando, tá? Hoje a gente vê, assim, a questão do crescimento, né, dos profissionais, porque foi e é um desafio para nós, a questão da tecnologia no ensino, e a tecnologia não é só por ter a tecnologia, né? Ela tem que ser algo que vai nos ajudar no desenvolvimento das nossas atividades, né? Por exemplo, antes mesmo havia muita crítica sobre isso, é um videoaula, bota o vídeo lá, bota os alunos para assistir e pronto, não é assim, né? Tem que ter todo um motivo e toda uma problematização em cima da tecnologia, isso ela fica uma mera tecnologia. E um quadrigis é uma tecnologia, né? De outrora, que a gente, hoje até o pincel já, é um tipo de tecnologia, mas eu estou dizendo essas novas tecnologias. Então, o tempo todo, o professor que atua e o professor que está em formação, ele está sendo desafiado a ter uma formação continuada, não tem como desvincular a tecnologia do ensino. Eu creio que isso está mais intensificado nesse momento que a gente passa de agora em diante. Bom, pessoal, para a gente não estender tanto o tempo desse vídeo, eu vou passar pelas principais questões aqui de forma rápida e depois a gente faz outro momento como esse para discutir o estágio mais profundamente, esclarecer as dúvidas de vocês e outro momento para a gente discutir atividades complementares e aproveitamento de disciplina, né? E a diferença entre eles. Então, vou só pegar os que já foram postados aqui e comentar rapidamente, né? Sobre a questão do Distrito Federal, conforme o Enio comentou, nós não temos convênio com o Distrito Federal. Você pode fazer o estágio em escolas privadas desde que elas aceitem, né? Assinar o termo de compromisso do estágio, né? E algumas escolas privadas, né? Não aceitam. Quando tiver dúvidas sobre o estágio, o que vamos fazer? Quem vai nos orientar? Primeiramente, os tutores, né? Cada polo tem o seu tutor que vai tomar conta do estágio para a turma 2019, para a turma 2017 a tutora Isabela e vocês podem reportar a esses tutores, né? Os alunos de Goiás também podem fazer o estágio em uma escola particular? Sim. Desde que a escola aceite, né? A questão do termo de compromisso do estágio. Eu fiz pedagogia e tenho uma disciplina didática que já fiz. Tem como aproveitar ainda esse semestre? Sim. Tem como você aproveitar. Se você tiver matriculado na disciplina e você for aprovado na disciplina, o aproveitamento não vai ser efetivado porque a disciplina da UEG, ela sobrepõe a outra. Mas se você pedir e for aproveitado até o final do semestre, você pode, vamos dizer assim, desistir da disciplina. Mas como eu falei, tem que ser 80% similar, né? A imenta e a carga horária. Não ficou claro nas orientações do estágio se teremos que assistir a aula ou não, pois lá fala em estágio em período de aulas remotas por conta da pandemia. Esse semestre o estágio vai ser remoto, então não vai ter que assistir aula presencial. Talvez tenha que ir na escola, né? Porque isso é uma documentação, mas assistir aula presencial na escola, não. Talvez sim assistir uma aula remota ou você pode desenvolver outro tipo de atividade, né? Se as aulas forem só presenciais. A partir do próximo semestre, muito provavelmente, vai ter que assistir as aulas presenciais. Onde eu entro para fazer aproveitamento para núcleo livre? Na sala de estudantes, né? Tem um link lá no Moodle que chama sala de estudantes. Você vai entrar lá e lá dentro vai ter um link, um box chamado aproveitamento de núcleo livre. E vai ter outro box, outro link chamado requerimentos para coordenação. E dentro desse box vai ter um link para aproveitamento de disciplinas 2021 barra 2, que não tem ainda, mas a gente vai lançar e informar a todos. estágios 3 e 4 devem ser desenvolvidos em turmas do ensino médio? Abrirão ainda nesse semestre? Estágio, a gente está no 1, próximo semestre estágio 2 e depois, né, o estágio 3 e 4. Seria isso mesmo, né, Eme? Estágio 3 e 4, ensino médio. Quem já tem curso superior serve para núcleo livre? Sim. Aí você tem que pedir, né, fazer o pedido de aproveitamento. Posso? Perdão. Posso trancar esse curso mesmo sendo período de estágio? Se sim, por quanto tempo posso me ausentar? Sei que os senhores já falaram, mas não atentei devidamente. Se não me engano, você pode trancar dois semestres, mas não pode ser seguidos. Agora, como eu falei, se você trancar no período de estágio, você pode ter problema, que vai ser mais difícil, né, você fazer mais para frente, porque vai chocar com outras atividades. As horas de núcleo livre ainda não apareceram na plataforma Fênix. Pode me informar quando vai aparecer? Depende da secretaria aprovar e, geralmente, quando ela aprova e lança, ela envia o e-mail. Então, provavelmente, não deu tempo da secretaria avançar e fazer esse lançamento ainda. Qual a diferença entre núcleo livre e atividade complementar? Núcleo livre são disciplinas que você cursa, que não são da área de história, e atividades complementares são participação em evento, participação em outras coisas, que não são disciplinas, e que você precisa ter 200 horas, né, certificadas, né, certificados que você participou dessas atividades, que não são disciplinas. Posso fazer estágio em outro estado que não Brasília, em Goiânia, ou em UMAs? Sim, desde que uma escola aceite você e assine todas as documentações para você, principalmente o termo de compromisso, né. Para as escolas do estado de Goiás é mais fácil, porque já tem convênio com o EG e é mais fácil elas aceitarem os estagiários. Podem fazer em escola particular? Sim, né, como eu falei anteriormente. E todos os documentos têm que ser postados no Moodle e serão posteriormente trazidos para Anápolis, né, fisicamente. Então, a gente vai ter que, vocês vão ter que colocar os documentos tanto digitalmente quanto fisicamente. Bom, deixa eu ver se tem uma última pergunta aqui. Então, assim, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não deu para a gente responder todas as perguntas, mas, como eu falei, a gente vai ter outros momentos como esse, né, para a gente conversar mais. É muito bom que vocês tenham participado. E agora eu vou passar para o Enio essa última questão para a gente encerrar. para o estágio, quero aproveitar carga porque estou em sala. Em que lugar anexo os documentos? Como eu faço? Você pode comentar, Enio? Então, bom, é um direito, né, do profissional, do profissional, do acadêmico, né, estagiário, que também atua em ensino, solicitar, solicitar essa, vamos dizer assim, redução de carga horária. Aí, isso teria que você fazer uma solicitação, né, fazer uma solicitação, acho que até o Matheus pode complementar essa fala minha, a fim de que o colegiado do curso de história avalie essa, essa solicitação de redução de carga horária. é, então, novamente, muito obrigado à presença de todos, né, tenha uma boa noite, e nós contamos com vocês nos próximos momentos como esse, né, que vocês tragam mais dúvidas para a gente poder conversar e esclarecer, não deixem de tirar suas dúvidas, procurem sempre os tutores, né, os professores também. Então, é, obrigado pela presença, boa noite a todos, muito obrigado, Enio, se tiver uma palavrinha final aí, valeu, cara. é, então, agradecer a todos, né, e informar que, e orientar que pode ser passar, passadas, né, as dúvidas aos tutores que a gente, eles repassam para a gente, e a gente vai construindo, né, esse, esse estágio aí, né, para que vocês efetivem, de fato, e, até, tem uma pergunta ali que a pessoa fez ali para concluir, que se, se é feito na mesma escola, não necessariamente, né, mas a cada etapa do estágio, é, há um conjunto de documentos específicos dele. Então, assim, se mudou de escola também, faz tudo de novo, e também está na mesma escola, cada etapa exige, ali, daquele novo semestre, a documentação específica. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Então é isso, pessoal, muito obrigado, valeu, até mais, tchau. Até mais, hein, boa noite. Boa noite. Boa noite.